Chefe Léo ensina agora uma deliciosa feijoada de feijão fradinho. Que leve! Bom, né, Abby? Bom demais, né? Feijão fradinho é muito bom, sabia? Feijão fradinho dá pra fazer salada de feijão fradinho, que fica incrível. Boa! E o feijão fradinho é a base do acarajé. A gente faz o feijão fradinho do... O acarajé do... O acarajé do feijão fradinho, né? Verdade! É muito legal, o acarajé é muito bom. Bom, daqui a pouco eu explico porque que eu resolvi fazer essa feijoada aqui. Daqui a pouco, ó, mistério. Tá guardando segredo! Música de mistério aí, música de mistério aí, que o assunto é sério, né? Conseguindo ficar um minuto em segredo. Não tô conseguindo, já ia soltar agora. Já ia liberar agora, já. Acabei esquecendo mesmo. Então, vai ser o seguinte. Vamos passar os ingredientes, que agora a gente tá doido para saber isso daí. Isso aí. Ingredientes. 500 gramas de feijão fradinho, 100 gramas de costelinha salgada, 100 gramas de carne seca, 100 gramas de rabo de porco, 100 gramas de bacon, 100 gramas de calabresa, uma colher de páprica, meia colher de cominho, duas cebolas, quatro dentes de alho, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, quatro tomates, quatro talos brancos da cebolinha, um talo de alho poró, três litros de água, cebolinha, sal, azeite e pimenta a gosto. Fácil? Fácil. Tranquilão. Gostei. Então, feijão fradinho, vamos lá. Como eu disse, ele é a base do acarajé. Certo. E eu gravei esses dias no Sabor de Vida, acarajé. Aí sobrou um monte de feijão fradinho. Aí eu falei assim, o que fazer com esse feijão fradinho? O que fazer com ele? O quê? O quê? O quê? Falei, vou fazer uma feijoada de feijão fradinho. Entendi. E essas carnes também são sobras do dia que a gente fez a dobradinha. Eu pensei nisso. Então assim, é muito legal eu trazer isso pra vocês, porque aqui também sobra coisas. Exato. Né, Abi? Então assim, como vagou uma receita na terça-feira, como é que a gente sabe? Na segunda-feira, né, vagou uma receita. Enfim, coisa nossa técnica aqui. O que você vai fazer? Eu falei assim, eu não sei, eu vou chegar terça-feira. Vou lá olhar o que tem. Vou abrir meu freezer, o que eu tenho de sobra, e vou executar uma coisa aqui boa. E deu super certo, ó, porque nada daqui eu precisei comprar, tudo eu já tinha na minha cozinha, então eu tô fazendo um reaproveitamento. É o que a gente faz na nossa casa. Exatamente isso, exatamente isso. Você tá de parabéns. Tá de parabéns. Tá vendo? Foi por isso que eu resolvi fazer essa feijoada de feijão fradinho, que é muito comum comer feijão assim na Bahia. É muito tradicional. Na Bahia. Na Bahia, mamãe. Viu? É muito tradicional comer assim, tá? Tá. O segredo do feijão fradinho, tanto pra fazer o acarajé, que um dia, lá pra frente eu faço o acarajé, que eu já fiz, mas eu faço de novo, porque eu acho tão gostoso, tão bom, mas procura lá no YouTube que você vai achar, tá? O segredo é deixar de molho. Ah, tá. Porque o feijão fradinho, Ab, cozinha muito rápido. Tá? Se você deixar ele de molho pelo menos umas seis horas, ele cozinha rápido. O acarajé é feito com ele cru, não é cozido. Ele fica de molho por seis horas, fica bem molinho, depois você tritura, bate com cebola. Fazer de uma farinha ali, né? Exatamente, bate com uma cebola e você vai fritando isso no D&D, né? Então, o fato dele cozinhar muito rápido, eu vou fazer um processo direto aqui na nossa panela. Tá. Que não vai ter aquele processo da feijoada. Ah, primeiro eu cozinho o feijão, as carnes, depois tem tempera. Não, aqui eu vou fazer tudo direto, tá bom? Porque como ele ficou de molho bastante tempo, ele vai cozinhar super rápido, quarenta minutinhos ali. E posso te falar uma coisa? Nem panela de pressão precisaria, se fosse o caso, tá? Porque todas as minhas carnes aqui são carnes mais macias também. E daí daria. Eu posso cozinhar em uma panela aberta sem problema nenhum, tá? Tá. Então, como é que eu vou fazer, Álvaro? Como eu disse, eu vou fazer direto, tá? Então, a Andresa pode fazer. Porque ela falou que ela não gosta muito de mexer com a panela de pressão, olha lá. Ah, não gosta, Andresa? É, não gosta muito. Manjo de panela de pressão. A Andresa, tem um vídeo aí meu, você olha lá. Você vai ver. E você aprende como faz panela de pressão, que é comigo mesmo, viu? Essa panela eu domino, né? É, tranquilo. Exatamente. Bom, pra gente fazer essa preparação, é muito simples. Como eu disse, eu vou fazer do início, direto na panela de uma vez só, tá bom? Porque assim, Aby, o feijão, nunca é bom a gente cozinhar o feijão com sal, com tempero, porque ele demora mais pra cozinhar. Mas como eu disse pra vocês, o feijão fradinho, ele é muito mole, ele é muito macio. Então dá pra gente cozinhar com tempero de boa, que ele vai dar um bom resultado. Já pode ir temperando tudo. Tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Então eu coloquei um pouquinho de azeite na nossa panela, e vou colocar as friturinhas, o que tem gordura. O bacon, já pra ir dando aquela douradinha. Vou colocar calabresa e o paio. Se você quiser pôr paio, pode colocar, põe calabresa, põe o que você quiser, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Por que tem uns cortados em cubos e outros fatiados? Que um é um e um outro. Exatamente. A gente precisa diferenciar o que é paio de calabresa, né? Se eu corto tudo igual, eu não sei o que é o que. Então a calabresa eu cortei em cubinhos e o paio eu cortei em rodelinhas. Então quando a gente comer, quando a gente for pegar ali na nossa feijoada, eu sei o que é um, eu sei o que é outro, tá? E normalmente em cozinha, a gente faz exatamente assim, pra poder identificar, né? Quando a gente faz uma feijoada muito grande em restaurante, a gente separa as carnes. É. Rapaz, dá um trabalho, feijoada grande. Eu imagino. Vou falar pra você. Mas nem todo restaurante faz isso, que você falou, viu? Porque eu toda vez eu confundo. O ideal é separar, né? Então você vai lá na cumbuca da carne seca, da costelinha, do paio, da linguiça. Então pra gente não perder ali tudo, a gente corta de maneiras diferentes, né? A linguiça a gente corta de um jeito, o paio a gente corta de outro, que na verdade são muito parecidas. O que muda ali é a região. Calabresa na Itália, paio em Portugal. O que muda ali é só a região. Elas são muito parecidas o processo de preparo, tá? Aí ó, vou dar uma douradinha aqui no que tem gordura. Pronto. Vamos colocar alho aqui, ó. Tinha perdido o alho. Alhinho entra agora também, tá? Tá. Pra dar uma douradinha nele, pra ficar bem gostosinho, ó. Deixa dar uma dourada boa aqui, ó. Pronto. Vou colocar, Abia, a parte branca da cebolinha. É muito bom. O alho poró, que são os nossos aromáticos. A gente precisa criar um tempero pra casa, viu? Eu vou falar pra você. Atenção, empresas de tempero. Estão perdendo, hein? Estão perdendo. Essas quatro unidades aí que a gente faz sempre ali, vocês estão perdendo, viu? Alho, alho poró, a parte branca da cebolinha e cebola. Isso aí, fazer um tempero seco, fica incrível, tá? Fica muito bom. Aí ó, coloquei tudo aqui, vou entrar com a cebola. A cebola tem água, né? E ela vai parar o cozimento, não vai deixar o alho queimar, não vai deixar também dourar demais aqui o bacon, a calabresa e o paio. Aí, Ab, junto ali eu vou colocar um pouquinho de páprica ou colorau. Tá. Fica ao seu critério, tá bom? A páprica seca, ela não traz tanto sabor, ela traz mais coloração. Mas se você quiser usar o corante ou o colorau, fica à vontade também, tá? Fica tranquilo, vai dar o mesmo resultado. Eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica doce, não é picante. E pra deixar mais com a cara da Bahia, um pouquinho de cominho. Tá. Por isso esse cheiro. É, então... Cominho é muito bom, tá? Sabendo usar, é incrível. Então, ó, cominho, só um tapinha mesmo, ó. Aqui, ó. Só um pouquinho, porque ele é bem forte. Se eu coloco muito cominho, vai roubar a cena, a gente não quer que isso aconteça, tá? Por isso que é importante colocar só um pouquinho. E precisa entrar agora. Por quê? Porque aqui eu libero mais aroma, libero mais sabor e libero mais cor também. Isso aqui estava guardado há muito tempo, provavelmente no mercado, aí em algum lugar estocado. E quando você frita ele com uma gordura, desperta ele, acorda ele, fica mais gostosão. Certo, Bianca? Aí, ó, um pimentão... Ok. Certo, ó. Pimentão vermelho, pimentão amarelo, sem a parte branca e sem a semente, para não trazer acidez, para você não ficar com azia depois. Vai refogando tudo aí, ó, bonitão. Tomate, que também é muito bom. Você sabe que na Bahia, tempera o feijão do dia a dia desse jeito, com pimentão, com tomate, né? Interessante. Como muda as coisas de um lugar para outro, né? Muda. As coisas vão alterando, né? Lá em Manaus, eles têm mania de colocar também a beterraba. Ah, no feijão. No feijão, a cenoura, sabe? Verdade, verdade. Fica bom. Beteaba? Botou a beterraba? Beteaba. Botou a cenoura? Aí, ó, refogando tudo, pronto, e vou entrar com as outras carnes. As carnes já estão dessalgadas. Para a gente dessalgar a carne, é o que eu sempre falo, é muito fácil o processo, não é difícil, tá? Você vai deixar dessalgando seis horas. Isso aqui vai ficar de molho por seis horas, então você já coloca tudo lá de boa, tranquilão, acorda bem cedinho, quiser fazer no almoço, dá tempo, não tem problema. Vai colocar por seis horas as carnes. Eu tenho aqui costelinha, eu tenho carne seca e tenho rabo de porco, que é o que me sobrou. As três juntas, pode salgar? Pode colocar tudo junto, não tem problema. Pode colocar tudo, pode salgar. Pode. Pode, tudo junto, tá? Como a gente vai fazer para a gente, para a nossa casa mesmo, a gente não precisa separar e dividir as coisas, né? Pode colocar tudo junto, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, então elas vão dessalgar mais ou menos na mesma proporção. O ideal é não tirar cem por cento do sal. Para não precisar salgar de novo, né? Porque eu não quero pôr sal. Você vai ver só que é uma preparação que eu não vou colocar sal. Porque as carnes, por mais que a gente dessalgue, ela ainda mantém um pouco do sal, tá bom? Então tome bastante cuidado com isso aí. Então eu vou colocar costelinha salgada, dessalgada no caso, salgada porém, dessalgada. Carninha seca, bom demais também aqui, ó. Ela é um demi-sec. Demi-sec, exatamente. Muito bem, Biane. É um quase salgado. Muito bem, demi-sec, exatamente isso. E aí, ó, faz esse processo. Não tem segredo, viu, gente? Pode colocar de boa que vocês vão adorar e vai ficar muito bom. Coloca o feijão agora? Não. Daqui a pouco. Primeiro a gente põe a água. Ó. E vamos cobrir aqui. Porque ele é muito rápido, rápido mesmo, né? Ele é muito rápido. Perto do que tá aí. Exatamente, Avi. Aí, ó, qual que é o segredo? É, cúntilus. Se ele ficou de molho por seis horas, o feijão, de boinha, você vai tampar essa panela com as carnes do jeitinho que tá aqui e vai cozinhar por uns 30 minutinhos. Tá. Sem o feijão. Beleza? Sem o feijão. Vai cozinhar por uns 30 minutinhos. Depois da pressão. É, dá um pouquinho de pressão, se quiser 30 minutinhos. Depois você tira a pressão, deixa sem a pressão de boa. Aí sim, pra sair a pressão, você vai colocar o feijão. Não fecha mais. Ah. Deixa cozinhando sem fechar a pressão. Tá. E como eu disse, ele ficou de molho, ele cozinha super rápido, tá? Uma outra dica do feijão fradinho, salada de feijão fradinho. É muito bom. É muito gostoso e faz um bem danado. E aí eu faço como? A saladinha? É. Cozinha também em panela aberta, sem colocar na pressão, sempre deixando por 6 horas, porque o feijão, ele tem um gás muito complicado, né? Que deixa a gente com gases. Então o ideal é a gente sempre eliminar esse gás. Se você coloca, deixar de molho por 6 horas e trocar essa água 3 vezes, e não utilizar a mesma água para o cozimento, que isso é importante também, você cozinha super rápido na panela. Uns 20 minutinhos já ficam numa textura boa para a salada. Tá. Aí você pode fazer um vinagrete, um vinagrete de camarão, também fica muito gostoso. Aí fica ao seu critério, tá? Comprem mais feijão fradinho. Quanto mais você compra, mais barato ele fica e mais fácil você vai encontrar no supermercado, tá bom? A gente que é aqui do Sul, aqui do Sudeste, a gente não tem tanto costume de comer o feijão fradinho. Às vezes vem lá no mercado, não sabe como preparar, como fazer, mas não tenha medo, tá? Pode consumir, que ele é muito gostoso. Certo, Bianca? Certo. Aí tampei aqui, de boa, cozinhou 30 minutinhos, destampei, vou acrescentar o feijão e vou deixar cozinhando mais uns 20 minutinhos com a panela aberta. Tá. Prova depois se o salzinho tá bom. Se precisar um pouco mais, bote um pouquinho mais. Põe um pouquinho. Agora passou o sal. Passou o sal. E agora? Faço o quê? Ficou muito salgado. Vou te dar uma dica boa aqui, ó. Põe mais água no feijão. Batata. Não. Batata é bom, tira um pouco. A batata, se você cortar uma batata no meio crua e mergulhar aqui dentro, deixar cozinhando ela até ela ficar macia, ela vai absorver uma boa parte do sal. Legal. Porque ela age como uma esponja ali, ela acaba absorvendo, tá? Então é uma dica aí pra você, se deixou seu feijão salgado, sua carne salgada, coloca a batata aí que ela também vai resolver o assunto. Não vai tirar todo o sal, mas ela vai diminuir um pouco. Tá certo, Biane? Certo. E aí eu já tenho um prontão aqui. Que o quê? Que o quê? Coisa linda. Tá comigo, papai? Você tá aí? Você tá aí? Então bora ver. Alô? 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 Ó isso aqui. Coisa linda. Hein, Biane? Bonito, hein? Lindo demais, né? Gostou, hein? Ah, eu adoro isso, Biane. É bom demais. Bom demais. Não, e nesse friozinho? Ah, nem fala. Ai, tira que pouca. Nem fala. Vai fazer a montagem aí? Sim. Ó, tem o Vinagredson aqui, tem uma farofinha e tem também um arrozinho branco. Como o feijão fradinho não tem tanto amido, ele não fica tão cremoso como o outro, mesmo a gente amassando, é importante ter um acompanhamento com uma farofinha. Tá. Que vai absorver um pouco desse líquido, que também vai ficar muito gostoso. Aí, Ab, ó. Ó, como é que eu costumo fazer? É. Bota aqui um pouquinho no meio, assim, uma farofinha no meio, tá? Ó, viu aqui? Venho pra cá. Ó. E servo assim. Ô, moço, eu posso colocar paio? Paio? É. Agora, moço, aqui, ó. Tá com o moço? Vou deixar com nós. Ó. Ó como fica bom. Nossa, que bonitão. Hein, Ab? Pratão. Pratão, né? E aí, ó, se quiser um arrozinho também, eu vou confessar pra você, não como com arroz. Não? Não, eu como só com a farinha. Que é o suficiente. Que é o suficiente. E, ó, esse aqui é importante ter. Ah, pra dar um equilíbrio. Uma acidezinha é bom, né? Um vinagrete aqui é bom também, ó. Tá feito aí, né? Nossa, que pratão, gente. Que bonito. Prataço aí, ó. E a cor, né, do caldinho, fica tão bonito? Eu gosto também, acho bem legal. Nossa. Tô usando a mesma colher aqui, mas tudo bem. Mas por falta de ter, não é? Ninguém tá vendo. Não é porque não tem, não, é porque realmente... Nossa, tá bonito, tô esperando. Eu peguei a mesma colher. Não pode comer antes. Tem que esperar. Nossa. Olha que bonito. Aí, ó. Que delícia. Vou pegar outra. Quer uma outra colher? Preguiça, né? Vou pegar outra. Melhor. É. Pega melhor. Antes que a moça lá xinga a gente. É, vou pegar outra aqui. Pronto, melhor. E um pouquinho de vinagrete, só. Tá aí. Você tá de dieta? Não. Deveria, mas não. É, tô não. Olha, isso aqui tá muito bonito. Não. É só fingir o costume. É, por isso aqui. Fingir costume? É, fingir o costumezinho ali, aí vai que vai. Nossa, que delícia. Eu quero misturar assim. Daí mistura, pode misturar assim, né? Ah, opa. Com certeza. Porque aí você vai ver só que o caldo vai, né? Vai. Jogar aí dentro aí. Vai ficar essa maravilha aí. Nossa. Que cheiroso que tá. Arrasou? Uhum. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Nossa. Muito bom. Muito bom. É comida que abraça de sustância. Nesse friozinho, então... Bom demais, hein? Hum. Assim, essas pessoas não sabem. Nossa, que delícia. Como é gostoso o feijão fradinho. É muito bom. Ele é mais leve. É isso que eu ia falar. Ele é mais saboroso, né? Ele é mais saboroso. É. Eu vou te falar. Olha. O vinagrete fica muito bom mesmo. Ah, tem que ter uma acidez, né? Fica bem bom. Tem que ter, tem que ter. Sempre tem. E eu gostei dessa ideia da farinha por baixo. Porque geralmente eu misturo mesmo depois. Mas assim ela fica já misturável. Fica. Nossa. Absorve já, né? Tchau. 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 Tchau.